Recentemente testei esse dronezinho V182, agora é hora de testar o nosso drone, primeiramente vamos ligar aqui o meninão, em seguida vamos ligar o nosso rádio controle, aquela calibraçãozinha top para localizar o solo, vou já preparar aqui também um aplicativo para já deixar gravando para vocês, imagina boa hein galera, num local aberto aqui a imagem está show de bola, totalmente diferente do dia que eu testei lá dentro da minha salinha, mas vamos lá ó, apertamos o botão aqui para ele subir, automaticamente ele subiu, será que vai ficar travado ou vai bater? Como que eu fiz esse processo? Apertei aqui esse botãozinho para ele subir, esse mesmo botão que a gente aperta para subir eu posso apertar aqui ó, e ele vai pousar, então você já sabe como subir e descer o seu drone pelo aplicativo, vamos lá meus amigas, vamos fazer aquela calibraçãozinha para localizar o solo, ok, para subir o meninão você pode subir aqui ó, já funciona, olha aí ó, e o nosso drone vai subir, vai ficar travado ou não? Eu já quero fazer um flip, eu não sei quanto tempo vai durar essa bateria, porque quando eu fiz o flip dentro do escritório eu quase bati, eu quase não, eu bati lá na parede né, no teto no caso, então nesse caso aqui vamos já fazer um flip com o meninão, lembrando que esse carinha aqui para fazer aquele bolzinho noturno deve ser da hora que ele é cheio de LED, vamos lá, vamos primeiramente fazer o flip ó, galera, o flip dele, ele desce muito, é diferente de alguns modelos que na hora do flip, ele acaba ficando meio que travadinho, vamos colocar aqui no speed? Vamos colocar na velocidade 2, vamos ver se o meninão vai responder bem aqui o meu comando, vamos descendo aqui, voando aqui, traz aqui, nossa senhora, tem gente que adora essas manobrinhas aqui hein, olha aí meus amigos, olha isso hein, na velocidade 2, o meninão funcionando de boassa galera, olha, uhul, esses brincadinhos aqui é diversão garantida, só que é para você voar por perto, depois de tudo isso soltei o rádio controle, nosso drone vai ficar como? Vai bater, vai bater, vai bater, não meus amigos, ele travou, olha lá que ele travou, será que eu consigo tirar ele daqui? Ai, quase que fizemos uma graça, vamos colocar aqui na velocidade 3? Velocidade 3, na velocidade 3 a gente consegue fazer o que? Voar um pouquinho mais rápido com o nosso dronezinho, aqui é um drone para você ter noção de voo, aprender a pilotar e voar de boassa galera, ó, isso aqui é aquele treinamento, arrozinho com feijão, para você pilotar o seu drone, oita, quase que eu atropelei a patroa, acho que eu me empolguei demais aqui hein, e a qualidade da imagem Max, é boa? Cara, eu tô gostando viu, vai bater, não vai? Não vai, ó, eu tô gostando, não, não, ah, tô gravando a tela, qualidade de imagem topzera ó, mostrar aqui a patroa me gravando, horário do expediente dela, dá para fazer aquele flip mais alto Max, eu vou fazer um flip mais alto aqui para vocês, vamos ver o que vai acontecer, ó, vou soltar meu rádio controle, vou apertar aqui o botão do flip, dá para ver aí patroa, mais ou menos, o botão não, não, só para saber o que eu estou fazendo, ó, aqui ó, direita, nossa, meus amigos, esse é o dronezinho brabo, dá para você voar em cima da laje da sua casa, esses dias me perguntaram isso, se você souber pilotar e conseguir corrigir o erro com bastante facilidade, você pilota esse drone aqui até dentro do banheiro, tá? Aí tudo vai depender do piloto, meus amigos, mas fala para mim se não é diversão garantida um carinha desse aqui, para você ter noção de voo, aprender a pilotar, achei que eu ia bater, aprender a pilotar, brincar e se divertir abaixo de 200 pila, ó, joga para a direita, joga para a esquerda, você é doido, isso daqui é aquilo que eu falo para todo mundo, quase que eu bati, aquilo que eu falo para todo mundo, quer ter uma diversão barata, compra um drone sem GPS com motores brushless para você voar por perto, lembrando que 99% dos drones que não tem GPS, ele faz flip, tá? Que tem GPS, é um dronezinho ou outro que não tem, melhor, é um dronezinho ou outro que tem GPS que vai fazer flip, tá? Mas esse carinha aqui faz flip, dá para você tirar um barato, dá para você voar com ele de ré aqui, ó, dá para você fazer uns voos engraçados, e aí conforme você vai voando, você vai evoluindo, mas não dá para você voar com ele longe, não dá para você voar com ele muito longe, nem muito alto, senão você vai perder a noção de voo, mas dá para você brincar, dá para você fazer uns obstáculos aqui, ó, e aí depende do piloto, cara, Dependendo do piloto, aí o cara brinca, aprende a pilotar por 200 piloto, olha só essa curva que eu fiz aqui agora, que da hora, subiu, 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 para não bater na patroa, opa, já voltamos, Nossa, hoje eu estou muito arrojado, hein, hoje eu estou fazendo aquele teste, bateu na patroa, machucou, machucou, pegou na patroa ali, coitada, mas não machucou não, né, só deu um susto, Ela quer me matar agora, meus amigos, mas não tem problema não, está vendo, vai fazer graça, o que dá? Tivemos um acidente, bati na patroa, pensa no cara que vai dormir no sofá hoje, Depois dessa queda, nosso drone ainda está funcionando? Está não, está não? Não foi queda? Foi uma colisão, galera, olha aí que daorinha, olha, drone sem GPS com motores brushes na média de 200 pila, Vem aqui, vem aqui, olha lá como ele fica paradinho, ó, e aí, vale ou não a pena investir numa paradinha dessa? Eu curto pra caramba, né, aí vocês vão me dizer se compensa ou não, Lembrando, não sabe pilotar, não voa por perto aqui, ó, se bater o vento, o vento vai levar o nosso dronezinho embora, olha só, eu estou gravando a tela, mas olha só isso, Olha só essa qualidade de Magic Top, olha aqui, dá pra subir, dá pra descer a câmera? Dá, galera, ó, apertou aqui, a gente consegue subir e descer a nossa câmera, Olha só que topzera, ó, dá pra virar no próprio eixo, dá pra passar aqui no meio pra fazer umas gracinhas? Dá, galera, vou mostrar pra vocês aqui a minha experiência em voo, olha só, não faça isso em casa, tá? Você pode ter dor de cabeça, a patroa ficou com medo, eu já freiei na hora, com medo, rapaz do céu, brigar com a patroa por causa de um voo, inconsequente, é dor de cabeça, hein? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, meus amigos, aqui é o voo, o voo treino, com o nosso dronezinho maneiro, baratinho, de 200 pila, Aqui eu te mostro como você pilota o seu drone e como você dormir no sofá se você é um cara casado, tá? É só bater na patroa ou nem alguém, vai dar um, vai dar um, um vergãozinho de leve e o tempo de voo desse carinha aqui não tá ruim não, viu? Tá bom pra caramba, olha aí, ó, opa, nossa senhora, meus amigos, eu tô muito destemido e sabe o que aconteceu com o meu dronezinho? Nada, tá zero bala, apertou aqui a calibração, apertou aqui o botãozinho, Calibrou o drone, o que que o drone vai acontecer? Vai ficar parado? Lembra, ó, ele vai sempre jogar pra um lado ou pro outro, depois ele tem já ficar parado, Max, testa os... É assim que você deixa o seu dronezinho parado, deixa eu mexer a câmera dele aqui, subir a câmera, Vamos testar o sensor anti-colisão dele? Vamos ver se dá certo esse negócio? Na patroa, vamos lá, vamos lá, eita, 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 cancela! Já apertei o sensor anti-colisão, o drone nem sequer respondeu os comandos direito, Vou apertar aqui outro botãozinho aqui, tem como apagar essa LED aqui, ó, tem, ó, vai gastar menos, menos bateria, ó, Olha aí, ó, LED apagado, ó, deixa eu mostrar pra vocês, LED acesa, LED apagado, LED acesa, LED apagado Lembrando que você só faz flip com o seu drone, se ele tiver com bateria, se não tiver bateria, você não consegue fazer flip com o seu dronezinho, tá? Deixa eu ver como é que a gente consegue testar aqui, deixa eu ver aqui, ó, apertei um botãozinho aqui, então joguei o drone pra trás, joguei o... Não, galera, não resolve. Apertei o botão do lado do speed aqui, ó, depois a patroa vai colocar uma falta aí pra vocês, que é mais fácil, não deu boa. Dá pra subir o drone alto? Olha, eu não recomendo, tá? Olha lá, ó, pode ser algum problema, acendeu a luz, começou a piscar, eu vou perder meu drone, meu Deus do céu! Só que não. Olha o dronezinho voltando, ó, 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 oita, a patroa tá ali, o rapaz que tem medo da mulher, viu, tá aqui, ó, como a patroa tá ali, mesmo com a bateria fraca, ainda dá pra gente brincar um pouquinho e fazer umas gracinhas? Ó, galera, como eu tô testando, eu vou fazer... Ai, uma gracinha, ó, dá pra cortar a grama também. Eu vou fazer uma gracinha, mas se você tiver com o seu dronezinho, a bateria tá acabando, não faça graça com o seu drone, tá? A bateria já acabou, já era. A bateria acabou, na hora que eu fui pegar ele pra fazer graça, a bateria acabou. Pra você que tá começando, na hora que a bateria tá piscando, já desliga o seu drone, desce o seu drone pra você ter segurança. Espera a sua bateria carregar quando ela estiver carregada. Espera essa bateria esfriar, quando ela estiver esfriada, você coloca pra carregar. Carregou em uma hora e meia, duas horinhas, no máximo, aí você pega e brinca novamente, ou compra mais baterias. Se você tiver mais baterias com os motores brushless, você pode colocar uma bateria em seguida da outra, não tem nenhum problema, demorou? Gostei bastante, aprovado, recomendo pra você que tá iniciando no hobby, mais uma opção que você certamente pode ter na sua coleção, ou pode comprar pra ser o seu primeiro drone. Vou deixar uma playlist de um modelo com GPS do meu lado direito, uma playlist do modelo com GPS do meu lado esquerdo. Qualidade de imagem a mesma dessa daqui, qualidade da imagem 2.7K, que é um drone mais sofisticado. Aí você escolhe, drone de 300 reais ou drone de 600 reais. Fui, até o próximo vídeo.